Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Em primeiro lugar, eu gostaria de continuar pedindo para vocês darem seu like, compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal e no blog, essa participação de vocês é muito importante para o canal. Hoje eu vou concluir a série de vídeos sobre construção de testes usando Karma e Jasmine. O tema de hoje, o último vídeo da série, que é o quinto e último vídeo da série, eu vou construir com vocês o último caso de teste para validar a seguinte situação, onde o usuário do sistema envia um ID inválido de um contato, esse contato não é localizado na base e, por consequência, o sistema tem que direcionar o usuário para uma tela de erro, uma tela de erro indicando que o contato não foi encontrado, o contato não existe. Então, vamos aqui começar. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, eu estou aqui com a minha ideia aberta, com a estrutura de diretórios, que eu já venho mantendo aí nessa série de vídeos sobre testes, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é criar aqui um componente 404, então eu vou primeiro criar uma pasta, em seguida eu vou criar três arquivos, o primeiro deles é o 404.ispec.js, que é onde eu vou escrever o meu caso de teste do meu componente 404. Vou criar um outro arquivo chamado 404.js, que vai conter a implementação do meu controlador 404. E por último, um arquivo que vai conter a minha tela com mensagem de erro, que eu vou chamar de 404.html. Bom, como eu fiz nos outros vídeos, na verdade a gente vai começar a construir o código pelos meus casos de teste. Então eu vou abrir aqui no meu 404.ispec.js, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um describe, vou dar um nome como describe, que vai servir como documentação, vou declarar aqui duas variáveis, aqui eu vou copiar os meus códigos do before it, aí no caso, recapitulando before it, ele vai ser, são condições que a gente precisa, de repente importar um módulo, ou algo desse tipo, antes de propriamente rodar o caso de teste. Então eles são dependências para que a gente consiga rodar os nossos casos de teste. Então aqui no caso, eu estou usando before it, importando o módulo o iRouter, que vai ser o roteador que eu vou usar, o módulo de roteamento que eu vou usar no meu sistema angular. Eu estava usando ngroot, e agora para esse caso específico eu vou usar o iRouter, e o módulo, vou importar também o módulo 404, que é o que contém o controlador, a implementação do controlador chamado 404. Em seguida, eu vou fazer, como eu vinha fazendo nos outros também, vou injetar aqui no meu caso test o meu controlador, então estou chamando before it, inject o meu controller, vou copiar esse meu controller para a minha variável que eu defini localmente, e aqui eu vou instanciar o meu controlador, chamando o que pelo nome do meu controlador, e essa variável controlador 404, que eu defini localmente, vai receber essa instância. E finalmente, eu vou criar o caso de teste, um item de teste, que é o item básico aqui que eu vou validar a existência desse meu controlador, a existência da definição desse controlador. Então aqui, it, aqui eu faço a pergunta, vai servir também como documentação aqui, que é um caso de teste que eu vou chamar de controlador, existe? Aí dentro eu vou colocar um expect, expect, aqui a variável controlador 404, que é o que eu recebo a instância do meu controller aqui, e aqui eu vou chamar o método to be defined, tá? Então, esse meu caso de teste, ele vai ser feito, ele vai ser, o resultado dele vai ser com sucesso, se o meu controlador 404 tivesse sido definido, já tiver a casca dele implementada, tá? Então aqui eu vou salvar, uma das coisas que eu tenho que fazer como pré-requisito, cada vez que eu construo aqui um caso de teste, é vir aqui no meu karma config, e na propriedade de teste, eu vou adicionar os arquivos que, os novos arquivos que eu criei, então eu vou vir aqui no meu karma config, eu vou incluir aqui na minha parte de cima aqui, o que contém implementação do meu controlador, tá? E por último, eu sempre deixo por último os arquivos de teste, tá? Então eu vou deixar ele aqui por último, a última linha aqui, chamando expspec, tá? Vou salvar, vou fazer um teste, primeiro eu vou rodar o primeiro teste, então aqui relacionado a esse controlador, vamos ver o resultado dele. Eu vou entrar aqui na minha pasta da minha aplicação, testes-5, e vou rodar npm-teste. Bom, ele deu um erro aqui, que na verdade é um erro esperado, porque aqui ele está dizendo que eu não tenho ainda implementação nenhuma do meu controlador 404, tá? Então esse é um resultado esperado desse teste que eu fiz. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar aqui agora na implementação, onde eu vou implementar o meu controlador, aqui no arquivo 404.js, eu vou copiar o código que eu já havia criado com a definição do meu controlador, tá? Então aqui eu tenho a criação do meu módulo, que vai chamar componente .404, tá? O meu controlador vai chamar controlador 404, aqui eu coloco, defino uma simples variável aqui dentro do meu controlador. E aqui eu estou fazendo, criando a minha rota, tá? A minha rota para essa página 404. Eu estou usando aqui o WeRooter, o WeRooter ele trabalha com estado, na verdade, então aqui eu defino aqui um .state, o nome do meu estado é o 404, a minha url é barra 404, aqui o template url é onde o meu arquivo contendo a mensagem de erro está localizado, então aqui eu tenho o app componentes, app componentes 404 e o 404 html, tá? E aqui eu estou definindo também o meu controlador, que é o controlador 404, e eu estou criando um alias para ele aqui, chamado apenas 404, tá? Então essa é a casca aqui do meu controlador, eu praticamente só preciso aqui, criar aqui o módulo, definir aqui o meu controlador, e criar uma rota aqui para o meu componente 404. Vou clicar em salvar. Bom, o teste ele já rodou automaticamente, como vocês podem ver aqui, ó, se eu vier aqui na sequência, ele tem aqui, ó, controlador 404, que é o nome do describe que eu coloquei, aqui o meu nome do caso de teste, ó, o controlador existe, e esse vizinho aqui indica que o teste foi executado com sucesso, foi validado com sucesso. Bom, agora, com o teste ok, a gente vai partir para a criação do caso de teste, para continuar, na verdade, alterar o arquivo de testes do meu controlador contatos, que é a partir dele que eu vou fazer o redirecionamento para a minha página de erro, tá? Antes disso, eu vou concluir aqui a implementação do 404 html. Que basicamente, na verdade, vai ser uma página onde eu vou exibir uma mensagem de erro e um link para voltar para a página de home, tá? Então aqui eu tenho a mensagem de erro, né, contato não localizado, e aqui eu tenho um link, tá? Eu não sei se vocês podem perceber aqui, mas existe uma diferença quando eu uso o iRouter, eu tenho que usar essa propriedade aqui, ó, o i-sref igual, e esse home que eu estou usando aqui, na verdade, é o nome do estado. Isso é muito legal porque, por exemplo, se eu tiver uma aplicação grande e você precisar, por ventura, mudar o URL, você não precisa mudar o URL em todas as páginas html que você utiliza. Basicamente, você só precisa alterar aqui na definição do meu roteamento, tá? Então, por exemplo, mudou o URL aqui, eu venho aqui, por exemplo, mudou para 403 e toda a minha aplicação continua funcionando. Isso porque eu estou usando aqui o conceito de estado, tá? Então, eu criei lá também o meu 404 na tml, pronto. Agora a gente vai partir, eu vou fechar aqui todos os meus arquivos. A gente vai partir agora para a criação, para dar continuidade e alteração do arquivo de teste. Então, eu vou vir aqui no meu, seguindo a estrutura de diretórios, eu venho aqui na pasta componentes, contatos, contatos spec, tá? Essa contatos spec aqui é onde eu tenho todos os meus casos de teste relacionados ao meu controlador contatos, que é o meu controlador principal da minha aplicação. Então, eu vou lá no final dele criar um outro describe aqui para criar o meu último caso de teste que vai validar quando o usuário mandar um ID de contato inválido. está com o comportamento que ele precisa ter. Então, a primeira coisa, como a gente está usando o iRouter, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma... fazer a injeção, na verdade, injetar aqui no meu código o state, que é uma variável chamada state. Então, eu vou localizar aqui no meu código onde eu faço os injects aqui, então aqui ó, onde eu faço before it inject, aqui depois do HTTP back-end, eu vou injetar o state, que é que esse state aqui é o responsável lá, é o utilizado pelo iRouter, né? Então, eu vou passar o estado. Aqui, eu vou jogar o state em uma outra variável local aqui do meu arquivo de teste, que é chamado... que eu vou chamar de CitronState. E a gente não pode esquecer, já que no comecinho aqui dos meus casos de teste, eu declarar a variável state. aqui no final do meu arquivo de teste, onde eu tenho aqui os meus describes, eu vou criar aqui um outro describe, então, que eu vou ser responsável pelo agrupar o meu caso de teste, o último caso de teste. Aqui no meu describe, eu vou colocar ali na descrição como sendo o controlador contatos recebendo um contato inválido, tá? Que é o teste que eu quero validar. Eu vou definir duas variáveis, único contato e contato controlador. E eu vou chamar um before it aqui, pra... É... Dentro desse before it, eu vou fazer um spy on no meu state, uma variável state. E um spy on, na verdade aqui, o spy on pra que serve? Ele tá, ele tá, na verdade, espionando, ele tá interceptando, tanto aqui essa variável state aqui do e-router, como essa social test aqui, que é a minha... Que é o meu serviço social que eu já havia criado, tá? E aqui ele tá fazendo uns spy on no meu serviço social test, especificamente no meu método localizar por nome. Tá ok? E aqui por último, dentro do before it, eu vou instanciar o meu controlador. Então aqui eu tenho uma variável contato controlador test. E ela vai receber a instância aqui do meu controlador, onde eu vou colocar... É... Vou chamar aqui o meu contato controlador, que é o nome do meu controlador. E vou injetar nele aqui o resolve contato, que é o que vai conter os dados do meu contato. É... O serviço social que eu criei. E aqui o meu state. E por último, eu vou criar a minha condição de teste, que é o it. Bom, meu it. Então aqui o meu it, na verdade, da descrição dele, que vai servir até pra documentação, é a seguinte, é direciona pra página 404. Então eu vou validar esse comportamento aqui, ok? Então a primeira coisa que eu espero pra validar esse comportamento dele aqui, é que a minha variável contato dentro do meu controlador contato, ela, na verdade, não tenha sido definida. Cabe o que vai acontecer? Eu vou injetar aqui dentro do meu contato controlador, um id de um contato inexistente, e ele vai me trazer falso, dizendo que o contato não foi localizado. Então aqui eu vou chamar o método to be undefined, significando que o meu contato é indefinido. Ok? Eu não localizei o meu contato pelo id. Em segundo lugar, eu vou fazer um outro expect, esperando que o meu método localizar por nome não tenha sido chamado. Então aqui, not to have been called. E por último, eu espero que eu chame aqui esse método state goal, pra direcionar o usuário pra minha página de erro. Ok? Então aqui eu vou salvar o caso de teste. Voltando aqui pro prompt então, eu vou digitar aqui npm test. Eu vou rodar os casos de teste completos da aplicação. Então aqui ele já tá dando erro justamente porque eu ainda não implementei a rotina de desvio pra página de erro lá no meu controlador. Ok? Então eu vou vir aqui no meu contato.js, que é onde eu tenho a implementação do meu controlador. E eu vou incluir o seguinte trecho, logo antes aqui da chamada deslocalizar por nome. Então eu vou apagar essa definição aqui. Então o que que isso significa esse if aqui na implementação? Significa que se o id que eu passei lá pro meu controlador e ele identificou que não tem um contato válido na minha base, e se resolve o contato meu aqui, vai me trazer true ou falso, tá? Então ele vai me trazer true se ele encontrar o meu contato. E aí automaticamente eu defino a variável contato com o conteúdo do contato, todos os dados do meu contato. Caso contrário, se ele não retornar nenhum dado do meu contato, ou seja, ele não localizar meu contato, ele vai dar um state goal aqui no meu state 404. Ele vai direcionar o usuário pra página de erro, tá? Então aqui eu vou salvar o código. Vou definir aqui no meu controlador a variável state. E pronto, ele validou aqui, então se vocês olharem na sequência, eu tenho aqui o meu describe, é o controlador contatos recebendo contato inválido. E aqui o meu caso de teste lá, que é direciona pra página 404, ele colocou um V aqui com OK. Ou seja, ele tá validando com sucesso o caso de ele mandar um ID inválido, o usuário mandar um ID inválido e não retornar nenhum contato, ou seja, não encontrar o contato na base de dados. Ok? Bom, a parte do caso de teste, ela foi concluída. Agora, pra finalizar o vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês a execução desse direcionamento de erro na prática, via browser. Então, pra isso, eu vou ter que fazer algumas configurações aqui, porque como eu tô usando o e-router, eu vou ter que fazer algumas adaptações aqui no código. Então, em primeiro lugar, eu vou vir aqui no meu index.html e incluir a biblioteca o e-router. Aqui, como vocês podem ver, eu tava usando o angular root. Tá? Eu vou apagar essa linha. E vou incluir a linha relacionada à biblioteca o e-router. Vou incluir o e-router aqui. Uma outra coisa que a gente tem que alterar no arquivo index.html é a forma como a gente chama as views. Quando a gente faz uso do ng-root, a gente basicamente tem uma div aqui e a gente chama essa diretiva aqui ng-view. Já no caso do e-router é diferente. A chamada dele, ao invés de ng-view, é o i-view. Então, no index.html são duas alterações, a chamada biblioteca e aqui a chamada view, que vai ser por uma outra diretiva. No meu app.js, que tem o meu controlador principal, a primeira alteração que eu vou ter que fazer é na chamada da diretiva do e-router. Então, ao invés de eu usar aqui o ng-root, eu vou apagar o ng-root e eu vou usar o i.router. E por último, nesse trecho aqui do meu app.js, onde eu faço os sorteamentos básicos, eu vou trocar esse código pelo código que trabalha já com o e-router. Então, eu vou apagar esse trecho de código. Eu vou colar o trecho de código referente ao config do e-router. Então, aqui o config do e-router, eu vou ter um parâmetro url-router-provider, um parâmetro chamado state-provider. E aqui eu vou criar o meu primeiro state, que é chamado home, cuja url é barra home. O template está localizado em partials barra o nome do arquivo home.html. E esse authorize aqui, na verdade, se eu passar qualquer estado diferente de algum estado que já exista na minha base, ele vai direcionar por padrão para o estado home. Então, por exemplo, se eu digitar lá uma url barra xpto, que não existe no meu app, ele automaticamente vai me direcionar para a minha rota padrão, que é a rota home. Ok? Então, eu vou salvar aqui esse código. A principal, eu não tenho mais nenhuma alteração na aplicação para fazer. O que eu vou fazer agora é mostrar para vocês, eu vou parar aqui o meu test runner, e eu vou rodar o meu http server lite. Para mostrar para vocês como funciona isso no browser. É 8089. Eu tenho um vídeo que fala sobre o http server que eu publiquei recentemente, vou deixar ele na descrição do vídeo para vocês. Então, finalizada a codificação dos casos de teste, agora eu vou mostrar para vocês, na prática, como é que ficou a questão de direcionamento para uma página de erro. Então, aqui eu já subi a minha aplicação usando o http server, aqui no ponto de comando. Aqui já é a minha aplicação rodando. O que eu vou fazer aqui é colocar, chamar aqui a minha url contato, barra senha onde é o id do usuário. E esse id do usuário, desculpa, o id do contato não existe na base. Então, o comportamento correto é direcionar para uma tela de erro, erro 404, contato não localizado. Vou dar um enter. Como vocês podem ver, automaticamente ele direcionou para a rota 404. Exibiu aqui a mensagem de erro e o link aqui para voltar para a página principal da minha aplicação. Bom pessoal, é isso. Chegamos ao final do último vídeo da série sobre testes utilizando Karma Jasmine. Eu vou deixar na descrição do vídeo e na descrição do blog o link para vocês baixarem o código fonte. na verdade é bem simples, vocês vão clicar no link, deixar o seu e-mail e automaticamente vão receber o link para a minha área de downloads com a possibilidade de baixar qualquer código fonte que eu tenha disponibilizado durante os meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal e cliquem em gostei. Obrigado e fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado.